Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou falar de conceitos básicos que você deve abordar no ensino de história. Antes de começar a aula, você já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Se você quiser apoiar o canal para que ele possa continuar ali, levando conteúdo de qualidade, você pode entrar na minha campanha do Apoia-se, apoia-se barra profanelise e a partir de qualquer valor você ajuda aí na minha vaquinha do canal. Nessa aula, nesse vídeo, eu resolvi trazer para vocês conceitos fundamentais que a gente deve ensinar na escola. Não são conceitos que você vai ensinar muitas vezes diretamente para o aluno, certo? Esses conceitos, eles estão de forma indireta conforme você passa o conteúdo, a matéria, vamos dizer assim, para o aluno. Esses conceitos precisam estar ali no seu plano de ensino, no seu dia a dia e principalmente na sua cabeça a partir do momento que você resolve preparar a aula. Então, toda vez que você vai preparar uma aula, independente da temática, independente do conteúdo, da periodização, esses conceitos, de forma implícita, eles devem aparecer na sua fala, na sua preparação de aula, enfim, no recorte que você fizer. Então, são basicamente quatro conceitos. Claro que eu selecionei aqui esses quatro, mas existem outros conceitos importantes. O que eu estou falando aqui está baseado num artigo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Vocês podem procurar o livro, acessar para ler, né? Mas eu resolvi escolher esses quatro para ficar uma forma mais didática aqui para vocês e também porque eu acredito que esses quatro conceitos sejam, assim, extremamente importantes. O primeiro conceito que você deve abordar no ensino de história é o conceito de história. É o conceito de história com um H maiúsculo. Então, a gente sabe que o objetivo da aprendizagem histórica é a compreensão do processo histórico, dos sujeitos históricos e das relações que eles estão envolvidas, né? Então, sempre lembrem daquelas definições, né? Que o objetivo da história é pensar e entender os processos históricos dos grupos humanos, independente do tempo e do espaço em que eles estão inseridos. Isso precisa estar bastante claro para você. Beleza, até aí nenhuma novidade. Mas como que isso vai ser colocado, então, para o aluno, né? Esse conceito, ele precisa estar o tempo todo, de forma indireta ali, para o seu estudante, para o seu aluno. Seja quando a gente faz uma pesquisa, um TCC, um mestrado e a gente toma consciência disso, né? Seja quando a gente coloca isso para o nosso aluno como forma de saber histórico na sala de aula, é sempre importante que o aluno compreenda o que é história e esse processo, para que ele possa, inclusive, ter consciência de si como um sujeito histórico, que é o que eu vou falar mais para frente aqui também. Então, quando a gente traz as metodologias, as abordagens, os mecanismos para que esse aluno entenda o que é a história com H maiúsculo, fica muito mais importante e interessante para ele, porque, independente do conteúdo que ele está vendo, ele entende essa ideia, esse conceito. Então, a gente precisa sempre estar ligado em passar para o aluno quais são os procedimentos históricos, aquilo que, de forma, vamos dizer assim, geral, se costuma colocar como uma pesquisa, como um modo de pensar a história. Então, a gente sempre precisa pensar da problematização de conceitos, de momentos históricos, enfim, de sujeitos. A gente sempre precisa ter uma delimitação do objeto de pesquisa, então, durante a sala de aula, o recorte que você fizer vai auxiliar esse aluno também. O levantamento de fontes históricas, a verificação dessas fontes históricas, se elas são, de fato, confiáveis ou não. A organização dos dados que a gente coleta, que a gente levanta a partir do trabalho com documento histórico, por exemplo, tudo isso são procedimentos históricos, até chegar, por exemplo, numa análise, numa sistematização de tudo, a partir desses procedimentos. Então, é sempre interessante, independente, como eu disse, do conteúdo, que o aluno tenha esses procedimentos de forma clara. É por isso que é muito importante que a gente mostre para o nosso aluno que a história não é algo terminado. Quando a gente aborda o conteúdo daquele estilo factual, decoreba, quando a gente fica muito preocupado em dar conta de todos os processos históricos detalhadamente, isso fica parecendo apenas uma exposição, e não uma problematização histórica, e dá a falsa sensação para o aluno de que a história é algo acabado, e não é isso que a gente quer passar. É por isso que o próximo conceito é um conceito muito importante, que é a ideia dos processos históricos. Então, para a gente não dar essa sensação para ele de que a história é algo acabado, ele precisa entender que a história é um processo. Então, ficar descrevendo de forma factual e linear não vai levar ele a nada. Então, gente, eu sei que às vezes dá um pouco de... Não é vontade a palavra, mas a gente cai nessa tentação, porque a gente precisa dar conta do conteúdo, a gente tem pouco tempo, meu Deus, vai acabar o ano e eu não falei de ditadura, né? Mas o que a gente precisa trazer para ele é que a história, ela busca entender essa não uniformidade, às vezes até tudo muito desregulado, né? O que acontece não é linear. O aluno precisa entender também que muitas vezes processos estão ligados ou interligados, e isso ajuda muito quando ele está aprendendo, por exemplo, consequências de determinados fatos, né? A tal da causalidade, né? Então, isso é bem importante. E que muitas vezes esses acontecimentos interligados parecem não fazer muito sentido, mas eles têm uma razão de ser. Então, quando o aluno se apropria disso, isso é fundamental para que ele entenda o tal do processo histórico. Quando a gente traz para os alunos registros, evidências de agentes históricos, de sujeitos que fizeram parte desses processos, isso, esse conceito, ele tende a ficar mais fácil para ser entendido. Para que nosso aluno enxergue da melhor forma, ele deve entender que ele é muito mais importante do que o fato histórico em si. Ok, o fato é relevante, é o que ele mais vai conhecer. Então, há a Segunda Guerra Mundial, há a Guerra Fria, há a Revolução Francesa, né? O fato é importante. Mas quando o aluno entende que o fato faz parte de um processo, de um desdobramento, de uma consequência de determinados eventos, isso é muito mais relevante. Então, a gente sai do Decoreba, 1789, Revolução Francesa, para aquilo que a gente acredita, ou pelo menos que eu acredito, que seja o verdadeiro estudo mesmo da história. Próximo conceito é o conceito de sujeito histórico. Eu gosto muito desse conceito, porque eu acredito que ele aproxime mais o aluno do estudo da história. Quando ele entende essa dinâmica, eu penso que as aulas de história começam a fazer um pouco mais de sentido para ele. Sempre lembrando que quando eu falo do sujeito histórico, eu não estou falando dos grandes nomes, das grandes figuras. Longe de mim essa história positivista, tá? Eu estou dizendo aqui é que justamente o contrário, né? O quanto esses sujeitos de forma individual e nas suas relações sociais com o coletivo, eles influenciam nas mudanças, nas transformações, aquilo que vem a ser depois o fato histórico. Para pensar os sujeitos históricos, a gente precisa se perguntar qual é o papel desses indivíduos nessas transformações, nessas mudanças, nesses embates das relações sociais. Se perguntar também como essas questões individuais, elas ajudam na construção de uma identidade social maior. Essas relações, elas são de fato as relações que constroem a história. Então, a ideia do sujeito histórico é pensar que as tramas que acontecem, que as mudanças, as transformações, as relações, elas acontecem não do plano individual, mas do embate entre essas relações sociais. Então, a gente já falou aqui de história, de processo histórico, de sujeitos históricos, e o último conceito é o conceito de historicidade dos conceitos. Então, quando a gente vai estudar e vai trazer para os alunos também alguns determinados conceitos de tempos históricos diferentes, é muito importante que o nosso aluno e que a gente mesma, né, tenha muito bem definido que determinados conceitos não servem para outros períodos históricos. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de democracia na Grécia Antiga, a gente não está falando do mesmo conceito de democracia atual no Brasil, por exemplo. E é sempre importante trabalhar essas diferenças, as rupturas que a gente tem para o aluno. Então, quando a gente fala de historicidade dos conceitos, a gente está falando que esses conceitos foram criados para definir uma questão numa determinada realidade. E isso não condiz, de repente, com outras realidades. Então, toda vez que a gente pensa nisso, a gente consegue trazer para o aluno definições que não sejam anacrônicas também. Porque eu sei que a gente cai nessa tentação, muitas vezes, de falar, ai, gente, a democracia, tá? Vamos falar de democracia? E aí, a tendência do aluno é pensar naquilo que ele conhece hoje. Mas é sempre importante situar o seu aluno nesse período histórico específico e mostrar para ele que não é a mesma coisa de hoje, né? O que você tem de informação e o que hoje nós definimos como democracia, democracia é só um exemplo, tá? Não é o mesmo, a mesma democracia da Grécia Antiga. Não é a mesma ideia da Idade Moderna e assim vai. Então, a gente precisa ter sempre isso muito em mente quando vai falar com os estudantes. Porque na nossa cabeça está bem claro. Mas para eles, muitas vezes, isso vai ser um exercício que nós vamos inserir para eles ali de conhecimento. Então, eu acho que vai ficar bem claro para vocês quando vocês entenderem que o planejamento das aulas está ali relacionado com esses conceitos que eu tratei hoje. Se você ainda não assistiu o vídeo aqui do canal, eu fiz um vídeo sobre como planejar a sua aula de história. E indiretamente eu tratei desses conceitos. Eles estão ali por trás. Então, é um complemento, tá? Esse vídeo aqui, eu penso nele como um complemento para que você tenha sempre em mente na hora de você dar a sua aula, de você preparar o seu conteúdo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.